É pesado, hoje é domingo, graças a Deus aí estamos aproveitando e curtindo, nós já estamos se arrumando aqui pra sair e ir embora e partir também Ó o caminhão do Eduardo aqui ganhou o prêmio, destaque, né? Daqui a pouco nós vamos pegar a estrada aí, ó Tá bom, ó lá, ó E vamos indo aí Beleza, povo Ó o Jaca do Zé Nardo Você que é o Denis? Isso mesmo Tudo bom? Beleza? Eu conheço você lá de R$100 É, então tá bom O Denis tem um 113 top line branco aqui, ó E um jacaré também, né? O jaca não veio, né Denis? O jaca não veio, o jaca não veio Então tá bom Vindo demais, né? Show de bola Abraço aí Abraço aí Ó pessoal, aqui o mercado de Google Aqui ó Ó o pavilhão aqui, como é que tá de carro isso aqui, ó Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu não vou filmar os carros detalhados porque é muito legal, né? É muito carro demais E dá pra vocês ver por cima aí, pra quem gosta, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ó, esse aqui é um COI Um cab over engine Ganhador de prêmio aí, ó Show de bola, hein? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Azulzão Tchau, tchau, tchau É, bem feito o caminhão, hein? Só pra passear Eu já vi, não tô achando defeito não, mas eu já vi o negócio de errado aqui, viu? Top line não saiu assim Todo top line é bexiga ar Todo top, só se foi mudado, pá O cara quis tirar as bexigas, mas isso aqui é do 93 pra trás Top line é do 94, já é tudo bexiga na gabina Tá errado isso aqui Mas tá bonito o caminhão, lindo Olha o jubileuzão aqui, coisa mais linda, hein? O para-choque filé Jubileu Bonito o caminhão Esse aqui tá sem restaurar ainda, provavelmente o cara tava trabalhando com ele Tá bonito o caminhão Todo jubileu, o chassi é prata, original de fábrica Esse aqui, ó A cor do chassi do jubileu, original de fábrica, é prata Todo jubileu é assim Tá bonito o caminhão Essa grade também já é da Moderna A grade do jubileu, essa grade que tá aí é 94 pra frente A do jubileu, ela é mais estreitinha e tem um palito a mais Mas tá lindo o caminhão, filé, filé Olha o pessoal de São Paulo ali, bora aí, bora Olha o deles aí, ó Tresão Alô, Zé Maranço O cara O cara Tá bonito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá bom, mas vamos estar juntos, tchau. Tchau, tchau. Boa viagem, Deus abençoe vocês, então tá bom, deixa eu achar o Luciano. Ai, deixa eu achar, então tá bom, tchau. Tchau, tchau. Olha o FH aqui, olha. FH da Aldri. Vamos embora, pena que acabou, né? Tudo bom, hein? Alô, Luciano. Vamos que vamos. Aí, rapaziada, tudo que é bom dura pouco. Vamos embora, hoje é domingo, antes do almoço ainda. Domingo. Mas já estamos se arrumando aqui pra dar início e partida aqui pra gente poder seguir viagem. Vamos embora pra casa aí. Aqui em casa aí gasta umas de oito a nove horas de viagem. Beleza? E vamos filmando devagarzinho aí. E aí, piazada, vamos embora de São Bento do Sul aqui. Estamos saindo da igreja aqui. Deixa eu abrir o vidro aqui. Essa rua aqui, ó, é onde é a Casa do Jairo, onde tá entrando aquele carro ali. Eu vou mostrar ali, ó. O fundo da Casa do Jairo é ali. Vamos ver se dá pra aparecer aqui, ó. É onde nós viemos no encontro. No churrasco aqui, ó, nessa rua aqui. É ali. Ó a ruralzinha aí, não foi vendo aqui, ó. Ó uma Kombi aqui, ó. Ih, não foi vendo. Ai, que sim. Usina tradicional de Kombi mesmo, hein. Olha que casa antiga aqui, ó. No estilo. Então que vamos aí. Agora vamos acelerar o carro na estrada aqui. E depois lá vai que eu mando aí uns pedacinhos aí pra vocês verem. Valeu? Passando o pie aqui, ó. Olha o ar, você pensa. Várias montes vales. É, rapaziada, a fábrica da Volvo aqui em Curitiba. Ó, olha aí, ó. Aqui que saem uns 40 brutos aí. 540. Fica aí pra lá. Paremos ali no posto 21 na fazenda Rio Grande. Fizemos uma remoção rapidinho lá. E tamo cortando o contorno da capital aqui. Capitura do QTH de Sossego aí. Domingão. Duas e meia da tarde agora. Vamos que vamos aí. Agardei lá e vamos, ó. Chegando mais perto de cá. Aí, galera, ó. Paremos aqui no Bifinpé. Eu fiz 706 quilômetros. Parei pra abastecer aqui e tal. Pra tirar a média, né? Da minha cidade, a Pucarana. Foi a São Bento do Sul. E voltei aqui em Ponta Grossa no Bifinpé. Eu fiz 706 quilômetros. O caminhão gastou 122 litros. O caminhão fez 5.8 de média. 5.8 de média só um cavalinho. Ali o menino fez hoje, que é dia... O dia que é hoje mesmo? 17. 17 de julho. 6,95 litros do óleo diesel comum. Tá bom? E é isso aí. Só mostrei pra vocês aqui, pra vocês saberem quanto que gasta o som cavalinho, né? 5.8 de média. 706 quilômetros. Pra 122 litros de diesel. Valeu! Tô indo aqui. Tá todo mundo aqui, ó. Acabando o domingo. Fazer o quê? 103 top line azulzão aí, ó. O vento no cabelo tá vindo pra cá também. No 103. Daqui a pouco acho que nós achamos aí, tá aí. Valeu! Tô filmando a viajadinha aqui, porque... E dia sim, é bom de filmar. PX ligado aí, ó. Ó a velocidade de cruzeiro aí. 85 por hora, tá bom? Ah, vou falar aqui, né? Acho que eu já falei, mas o meu caminhão aqui é uma Coroi Pião 1241 R660. 1241 relação, Coroi Pião. Medida da 3,41. Ele é bem dizer quase o 1034, 113 nessa faixa aí, sabe? Então 1500 tiro aí, dando uns 80 por hora aí, ó. Não é corredor, mas também não é muito curto, é bom. Vai média boa e só no cavalinho também não pode arriscar muito. Olha o costeleiro da carreira de 2, deixa aí bonitinho. É isso mesmo aí, que o Jaquinha Fiberlita aí é... Não tem o que fazer. 5.8, 5.9, né? Essa faixa aí, tá bom demais. Valeu! E aí Música Música